Olá, amigos poderosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD, hoje com a amiga, amiga Pandinha Mari FX. Hoje a gente vai fazer um desfile de looks com as novas camisas que chegaram no PKXD. Isso mesmo, eu contra Pandinha Mari FX, pra quem está a sua torcida, hein? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Ih, a Pandinha travou aqui, olha o poder ninja dela, gente. Isso foi engraçado, hein? Eu adorei. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. E não esquece de ir lá no canal da Pandinha Mari e se inscrever também, tá? O canal dela tá aqui no título e na descrição do vídeo. Vai lá e se inscreve se você ainda não for inscrito. Pessoal, eu vou começar esse vídeo mostrando pra Pandinha Mari. É, eu vou começar aqui, na verdade, mudando de casa. Porque a gente vai fazer um desfile de looks, então a gente já tem uma casa pra fazer um desfile de looks. Só que eu preciso mudar essa casa, pessoal. Deixa eu avisar aqui pra Pandinha. Eu preciso colocar aquele carrinho de sorvete na frente dessa casa, porque vai ficar muito mais legal. Deixa eu avisar aqui pra ela, ó. Vou editar a minha casa, Pandinha Mari. Eu volto já. Vou colocar aqui um sorvete aqui pra gente comer, antes da gente fazer a nossa batalha de looks. E o bom é que esse carrinho de sorvete, pessoal, ele tá por moedas na loja do PKXD. Então, todo mundo pode juntar essas moedas e comprar, porque ele tá muito lindinho. Agora eu vou tomar meu sorvete. Ó, Pandinha já tá tomando o sorvete dela, cara. Nossa, olha só. O meu veio de morango. Ah, vem todos iguais. Morango, acho que esse aqui é creme. E esse aqui deve ser de menta. Nossa, gente, tá muito legal. Olha, será que vem diferente? Não, acho que vem sempre igual. Muito legal. Bora começar o nosso desfile, Pandinha. Pandinha, já estamos aqui na minha casa desfile. A minha casa fashion. E a gente vai fazer um desfile de moda. Deixa eu avisar aqui pra ela que a gente vai usar as roupas novas nesse desfile. Cada um vai escolher uma. Acho que ela vai entender. Cada um vai escolher uma. A gente vai desfilar aqui. E vocês vão dizer quem se vestiu melhor. Quem fez o melhor look. E no final eu vou ler aí nos comentários e saber quem, qual que vocês preferiram mais. Primeiro eu vou começar com essa roupa aqui. E eu nem vou mudar muita coisa porque eu acho que ela já combina com todo esse look. Eu quero só saber o que que a Pandinha Mari vai aprontar contra eu nessa look. Voltei. A Pandinha Mari escolheu essa que é meio moderna também. Essa blusa meio moderna. E eu escolhi essa que foi inspirada no novo robozão. Qual que vocês acharam mais legal? Eu gostei muito dessa da Pandinha Mari. Ela é bem colorida e ela colocou uma saia pra combinar. Eu já deixei um pouco com o look que eu já estava, né? Porque eu achei que combinou. Não mudei muita coisa. Mas no próximo look eu vou mudar alguma coisa sim. Porque eu quero ficar bonito que nem a Pandinha Mari. Hora do segundo look. Eu escolhi esse aqui do peixe. E a Pandinha Mari escolheu essa rosa muito legal. Olha só como tá legal. Eu gostei muito dessa camisa. Olha a da Pandinha Mari. A parte de trás da minha, ó. Tem um tentáculo. Gente, parece uma coisa meio... Não sei. Uma coisa fundo do mar em Natal ao mesmo tempo, talvez. Não sei. Mas eu gostei bastante. E vocês gostaram? Olha a da Pandinha Mari. Tem umas estrelinhas, uns detalhes amarelos. Mas eu gostei mais da minha. Vocês, qual vocês votam nessa segunda rodada? Vamos pra terceira rodada agora. Nessa terceira rodada a gente só tem uma opção. Que é essa camisa aqui. Inspirada na noite estrelada do Van Gogh. E olha que legal. Qual desses dois looks... Eu apelei. Eu juro que eu apelei. Eu coloquei essa bota. Mas qual desses dois looks vocês mais gostaram? O meu ou o da Pandinha Mari? Quem vestiu essa roupinha melhor? Quem vestiu essa camisa melhor? Me diz aí a sua opinião. Essa camisa aqui com certeza é a minha favorita, pessoal. E eu gostei mais do meu look. É óbvio. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem ganhou as batalhas de looks? Eu ou a Pandinha Mari? Me diz aí. Não esquece de ir lá no canal da Pandinha Mari, gente. Se inscrever e assistir os vídeos dela também. Que é muito legal. Ela é muito minha amiga. Eu vou dizer aqui pra ela que foi muito divertido. Eu adoro jogar com a Pandinha Mari. Então cola lá no canal dela, gente. Vocês vão gostar muito do conteúdo dela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever se você não for inscrito. E ativar o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Fui. Tchau, Pandinha Mari.